Música Como é que o presidente da República, Francisco Guterres Luola, se declara lorão pela eleição presidencial, mas o comandante-geral Peneteli e o comissário Faustinho da Costa continua lá o encontro com o ofício de Sira com a preparação de segurança da eleição presidencial. Durante o encontro, o comandante-município Sira, o comandante-geral Peneteli, atua o secretário de apoio e segurança da eleição presidencial com a carreta Sira-Nebe e a balentão no Atona. Acompanha o orçamento geral do estado, o comandante-geral Peneteli e a Polícia Nacional Timor-Leste e a Baracliu para a compra da carreta. E não temos equipamentos de selo, o comandante-geral, o comandante-geral, o comandante-geral, o comandante-geral, e o comandante-geral, 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 na eleição presidencial. António Armindo Hateten, prevei uma milhão tolo que o orçamento geral do Estado teñan-ringú ou sengrua de soja Creta nos nulo que peneti e assegura a eleição presidencial na eleição parlamentar. Two plans entre fulanzaneiro e março t slowly, e ele soja na Creta e maconeta. Em scoutar o plano, se o ouçamento guitarra está motorizando, computador ou printer da Esquadra Roto-Roto na Unidade de Patrulhamento-Fronteira, ouçamento milhão tolo que não daí seja só no 84 gr. no voto, o orçamento geral do Estado tinha rengorado, Ronsingroa, o montante milhão do Nura Singhad e se tornou a local da PNITEL. Na plana severa, Justine Anunano ZMN.